Ok, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Eu começo pedindo desculpas por ter que falar em português, porque eu não sei como falar ainda em espanhol, vou aprender, prometo que eu vou aprender. Mas para mim é um prazer muito grande poder estar aqui, participar desse evento. Eu participei desse evento lá em São Paulo, também adorei, gostei muito dessa participação, de poder compartilhar essa experiência que eu tenho tido no setor espacial e compartilhar toda essa energia que sempre envolve os eventos do Campus Party. Gostaria de agradecer imensamente ao convite para essa participação. E dizer o seguinte, vamos fazer essa coisa bem informal. Eu vou procurar falar lentamente, para não misturar muito as palavras, eu espero que com isso ajude a compreensão das palavras em português. Mas quando me falaram do tema de astronomia, eu pensei um pouco, falei assim, ao invés de falar tecnicamente de astronomia, vamos falar da pessoa, vamos falar como que a astronomia tem importância na determinação, na motivação, no gosto, principalmente dos jovens, para a área de ciência e tecnologia. Quando a gente fala no desenvolvimento de uma pessoa e na sua carreira, nos seus planos, projetos e etc., nós falamos sempre primeiro do indivíduo, das coisas que ele tem que desenvolver, das habilidades que essa pessoa tem que desenvolver, para então entrar no campo de utilização dessas habilidades, dessas características pessoais, nas suas realizações, metas, aproveitamento de oportunidades, o trabalho em equipe, trabalhar com inovações, riscos e etc., para conquistar seus objetivos, seus sonhos. E quando eu falo sonhos, muita gente pensa assim, poxa, sonho, aquela coisa, a pessoa vai ficar ali imaginando e não vai fazer nada. Quando eu falo sonho, eu falo sonho no sentido prático, no sentido daquelas coisas que você imagina, que você possa fazer e que você trabalha para fazer e para realizar aquilo lá. Mas tudo, no final das contas, começa com um sonho. E quando a gente fala de astronomia, quando nós falamos de astronomia, essa ligação da magia do espaço, que eu acredito que todos aqui tenham, e que eu tinha muito quando era mais novo e tenho até hoje, dessa magia do espaço, do lúdico, de estar no espaço, que a gente passava imaginando como que seria ou como é o universo e etc. Essa coisa que está ligada dentro do ser humano, intrinsecamente dentro da pessoa, saber o que existe depois, o que há depois do limite que eu conheço. Tudo começa com o sonho. Eu vejo a astronomia como uma excelente maneira de se incentivar o sucesso. Por quê? Existe essa magia do espaço que causa interesse e motivação pelas carreiras de ciência e tecnologia. E eu agora, cinco minutos atrás, durante uma entrevista, eu estava falando justamente da importância desse tripé que existe entre a educação, a ciência e a tecnologia. Por quê? Ciência e tecnologia produzem conhecimento, produzem empresas que produzem um ciclo comercial, vamos dizer assim, e que produzem emprego, no final das contas. O que a gente precisa em todos os países. Meu país, todos os nossos países, a gente precisa de emprego. Para isso, a gente precisa ter uma ciência e uma tecnologia bastante forte. E isso vai gerar empresas que vão gerar empregos. Mas lembre-se que para que esses empregos sejam ocupados, é necessário que as pessoas tenham qualificações. É necessário um trabalho, é necessário um estudo adequado para que você chegue e ocupe aquela posição com qualidade. E para isso, a educação é essencial. E a astronomia, nesse sentido, os clubes de astronomia, toda essa motivação em torno da ciência e tecnologia, é, no meu ponto de vista, essencial para se criar essa mentalidade de se buscar. Aqui, que ela tem 45 anos de duração. Eu vou tentar resumir isso em uns 15, 20 minutos, no início dessa apresentação. E, mais ou menos, 9 milhões de quilômetros rodados. Então, é bastante. Então, eu vou tentar resumir tudo isso, porque eu quero mostrar a persistência que é necessária com isso. A gente pensa na vida da gente como alguma coisa que está lá na frente, que eu preciso fazer uma série de coisas, que eu preciso trabalhar, que eu preciso estudar, que um dia eu vou ser feliz se eu conseguir fazer aquilo. O erro que a gente comete quando faz isso, é que a gente só vive o dia de hoje. Não dá para viver o dia de amanhã. A gente só vive o dia de hoje. E a gente precisa ser feliz agora. E ser feliz vencendo desafios. Porque a vida da gente apresenta uma série de desafios que têm que ser ultrapassados. Para eu chegar aí ao espaço, eu passei uma vida de desafios também. E eu tenho desafios no dia a dia, como todo mundo. E é isso que eu quero mostrar aqui, com essa história que eu vou contar. Antes de contar essa história, vou mostrar um filminho de um lugar que eu frequentei, da minha primeira escola, uma das minhas primeiras escolas, que foi o SESI, lá no Brasil. Então, preste atenção no que essas crianças falam, hoje em dia, desse exemplo de astronomia, astronáutica, ou do fato de ter um astronauta que participou dessa escola. Vamos lá. A FIU A FIU A FIU gostaria de voar, e ir nos planetas, e as estrelas, fazer pesquisa, armar no espaço, e tentar ver um meteoro. que se eles estudam no SESI, e pode ir em espaço, o que também estudo pode subir também. A FIU going to be a FIU! A FIU? A FIU! A FIU! A FIU! A FIU! A que se eles estudam no SESI, e e o que é o que é? A FIU! A FIU! Para a gente é um motivo de orgulho, você poder ver o astronauta indo para a estação espacial E você sabendo que um protótipo de uma peça sua, que é um projeto que você ajudou a confeccionar, que você participou, um dia também vai estar lá É um conjunto mecânico, que a função dele é uma caixa de ferramenta para poder fazer manutenção externa na nave O que eu estou aprendendo, estando dentro do projeto, é uma preparação, estou aprendendo muita coisa Estou achando tecnologia de conta, tem uma oportunidade muito boa Um brasileiro é capaz de chegar a ser astronauta, por exemplo Que até então era uma coisa muito longa para a gente, um pensamento que não era, sei lá, uma realidade E ele mostrou que pode ser uma realidade Então isso faz que a gente sonhe cada vez mais e faz um sonho bom Vamos contar essa história Começar lá em Bauru, Bauru é uma cidadezinha no interior de São Paulo, no estado de São Paulo, lá no Brasil Onde eu nasci Ali está a minha casa, na época que eu devia ter uns oito anos, mais ou menos ali Eu tentava tocar violão, na época, até hoje eu tento para falar a verdade Persistência é importante, isso Meus pais estão aqui, o seu Virgílio e a dona Zuleika Por que eu acho importante começar falando disso? Porque muita gente, nos nossos países, muitos jovens Vem a situação que eles estão Fala assim, meu pai não tem dinheiro, meu pai é pobre A minha família, eu não tenho condições de começar ou de realizar meus sonhos Então, começa com um pensamento limitado Então eu faço questão de falar isso Para lembrar o seguinte O único limite que vocês têm na vida Aonde vocês vão chegar É exatamente o limite que vocês colocam Se vocês não colocarem nenhum limite Vocês podem chegar onde quiserem Podem chegar às estrelas, podem chegar aonde quiserem Então, a minha vida começou assim Meu pai aqui, ele era Servente do Instituto Brasileiro do Café Aquela pessoa que corta grama Que limpa o chão, faz café e etc A minha mãe, ela era escriturária da Rede Ferroviária Federal O salário dos dois juntos Era pequeno, bem pequeno E a gente vivia de uma maneira bem apertada Bem difícil financeiramente Falando lá no Brasil, em Bauru Eu estudei em escolas públicas Estudei no Senai Que foi aquela escola onde mostrou aquele rapaz trabalhando lá Que é uma escola profissional Eu estudei no SESI O SESI também é uma escola de primeiro e segundo grau Que existe no Brasil Mantido pela indústria E que favorece crianças menos favorecidas Vamos dizer assim, financeiramente Quando eu tinha 14 anos Eu pensava muito em voar Eu pensava em ser piloto De alguma forma, ser piloto Ia para o aeroclube Lá de Bauru Para o aeroporto Ficava vendo os aviões decolarem Pousarem, né Decola, pousa E Eu pensava como que eu ia conseguir ser piloto um dia Não tinha dinheiro para pagar hora de voo Para fazer curso disso E eu precisava ajudar em casa No orçamento de casa Então com 14 anos Eu descobri que o Senai É uma escola profissionalizante Que estava o pessoal mexendo nos tornos ali Tinha um curso dentro da rede ferroviária federal O sistema de ferrovias lá do Brasil Federal E de forma que se eu estudasse no Senai de manhã Eu podia trabalhar à tarde Na rede ferroviária federal Como eletricista aprendiz Que era o meu curso E ganhava meio salário mínimo A gente no Brasil tem esse salário É o mínimo salário que um funcionário pode receber A gente ganhava meio salário mínimo como aprendiz Com esse dinheiro eu pagava um curso à noite Que eu fazia profissionalizante Em eletrônica Em técnica eletrônica Que era o segundo grau Ou seja Os últimos High school Vamos dizer assim Lá no Brasil E foi assim que eu consegui fazer o high school Foi assim que eu consegui Ajudar em casa E fazer esses três anos Nessa época As pessoas que trabalhavam comigo Lá nas oficinas Eles olhavam pra mim E eu tinha aquele sonho de voar Eu chegava pra eles e falava assim Eu quero ser piloto Um olhava pro outro assim Ô moleque Ô menino Para com isso Isso é coisa só pra filho de rico Só pra quem tem dinheiro Você nunca vai conseguir fazer isso Para com isso E vai fazer seu trabalho Se eu acreditasse nesses limites Que eles estavam colocando Até hoje eu estava trabalhando Naquela mesma oficina Eu não acreditei nisso O que eu acreditei? Eu acreditei no que a dona Zuleika Ali A minha mãe Falava Ela falava assim Escuta Você consegue ser O que você quiser Na vida Se você estudar E trabalhar Pra aquilo Nunca desista Continue fazendo Não importa quantas vezes Você tem que levantar Importa continuar andando Sempre Um ótimo E foi assim que eu fiz a prova Da academia da força aérea Lá no Brasil E entrei pra força aérea Fui ser piloto da força aérea A academia da força aérea Fica em Pirassununga Na cidade também No interior de São Paulo Ali a academia da força aérea São quatro anos de curso superior Me formei como piloto da força aérea Então minha primeira Minha primeira Função dentro da força aérea Era piloto E fiz aperfeiçoamento Em Natal No Rio Grande do Norte Lá no Brasil Na aviação de caça Aviões de combate Como esse Em Natal Depois eu fui pra base aérea de Santa Maria No Rio Grande do Sul Lá no sul do Brasil E aí eu era piloto operacional Voava Chavante Na época O AT-26 É um Air Mac AT-26 Fiquei quatro anos lá Eu era líder de esquadrilha Quatro aviões Tem o líder lá na frente Eu era líder de esquadrilha Era instrutor E assim por diante Quando a vida Estava tranquila Lá E quando a vida Ficar muito tranquila Você desconfia Que tem alguma coisa errada Quando a vida Ficar tranquila Você desconfia Que tem alguma coisa errada O que eu quero dizer com isso? É como se você estivesse Num fluxo Num rio E você está remando Contra a correnteza Se você parar Você Você vai pra trás Então quando você fica Dentro dessa zona De conforto Em que você sabe tudo Você não tem desafios Desconfie Que você está voltando Pra trás Então sempre procure Desafios Na vida Tem um Presidente da Audi No Brasil Audi Carros Lá no Brasil Ele fala uma coisa Que eu gosto muito Ele fala assim Quando foi A última vez Que você fez uma coisa Pela primeira vez Então sempre procure Fazer coisas novas E nessa ideia Lá em Santa Maria Piloto Vida realmente Estava tranquilo Já tinha casado Já tinha meu filho Fábio Estava crescendo Eu fui ao comandante Do esquadrão E pedi Para fazer Curso de engenharia Aeronáutica Lá no ITA Que é uma das universidades Mais difíceis de entrar No Brasil Também dentro da Força Aérea Ele autorizou Eu fiz o vestibular A prova Para entrar Entrei E fiz cinco anos De engenharia Aeronáutica Então me formei Também como engenheiro Aeronáutico É um projeto Desenho de aviões E etc A junção Dessa parte técnica Como engenheiro aeronáutico Com a parte operacional Piloto de caça Piloto de combate Deu o que? O que era a coisa melhor De se fazer? Se tornar um piloto de provas Piloto de testes De aviões Então Eu fiquei alguns anos Trabalhando Em São José dos Campos Como piloto de provas Piloto de testes De avião Tive nessa época A oportunidade Também E me enviaram Para a Força Aérea Americana Então eu voei Com a Força Aérea Americana Aviões como aquele ali Como o F-15 O F-16 Também Falcon Com a Marinha Americana Eu voei o F-18 Do Hornet Lá em Pex River Fica na Virgínia Voltei ao Brasil Fui enviado Para a Força Aérea Russa Fuei com a Força Aérea Russa Os MiG-29 Fulcrum Lá em Moscou Próximo de Moscou Voltei ao Brasil Trabalhei mais um tempo Em alguns projetos De importância No Brasil Com o Míssel Nacional E assim por diante Quando Me mandaram novamente Para os Estados Unidos Para mestrado Na área de Integração de Sistemas Então fui para Monte Rei Na Califórnia Na escola de pós-graduação Da Marinha Americana Fiz o meu mestrado E aí eu descobri Através de um e-mail Do meu irmão Eu descobri que O Brasil Havia entrado No programa Da Estação Espacial Internacional Como participante Um dos países Uns 16 países participantes O Brasil é um deles E Uma vez que o Brasil Estava dentro Desse programa Ele precisava De um astronauta Precisava selecionar Um astronauta Então a Agência Espacial Brasileira Fez um concurso De seleção Nos padrões Que é feito Nos Estados Unidos Para selecionar Astronautas Fez no Brasil O mesmo concurso E aberto A todos os brasileiros E eu me inscrevi Lá da Califórnia Eu me inscrevi No Brasil E depois De três fases De seleção Eu acabei sendo Selecionado Então Fui selecionado Isso aí foi Em maio Aliás em junho De 1998 Pouco mais de Dez anos atrás A partir dessa seleção Eu fui para Treinamento Na NASA Em Johnson Space Center Em Houston No Texas Eu entrei Na turma Dezessete De astronautas Astronautas Entram Em média A cada dois anos Uma turma A cada dois anos A minha turma Turma dezessete Tínhamos Trinta e dois elementos No começo Sendo desses Trinta e dois Seis internacionais E o restante Americanos Os internacionais Era eu Do Brasil Um Da Alemanha Dois Da Itália Um Do Canadá Foi isso Acho que é isso Não sei se eu esqueci Alguém Aí um francês E o Leo Da França Então Entramos Fizemos dois Dois anos De curso O curso de astronautas Dura dois anos Nos formamos Em dezembro De 2000 E a partir daí Eu fiquei esperando Lá em Houston E fazendo Treinamentos avançados Aguardando a escalação Astronauta tem isso Você não Você não se escala Você tem que esperar O seu governo Preparar a missão E te escalar Para alguma coisa E enquanto isso Você vai fazendo Especializações Atividade extraveicular Robótica Parte de medicina De emergência Parte de geologia E etc O curso Dentro da NASA Ele é bastante Focado nos sistemas Eu vou mostrar aqui O curso na Rússia Eu também fiz curso Na Rússia De cosmonauta Mas Eu vou mostrar o de lá Que é similar Mas é muito focado Em sistemas Mais pra frente Aqui eu vou mostrar O curso da Rússia Vai dar pra ter uma ideia geral De forma geral Estuda bastante Muito mais do que a gente imagina Pra um curso de formação Um treinamento A gente fala em treinamento A impressão que dá É que a maior parte da coisa É física Não A maior parte da coisa É estudo mesmo É Próximo Depois De oito anos Na NASA O Brasil Decidiu fazer a missão A primeira missão brasileira Decidiu fazer com a Rússia Que a Rússia Também é um dos países Participantes da Estação Espacial Internacional Um dos parceiros majoritários E Então decidiu fazer com a Rússia Eu fui mandado pra Rússia Em outubro de 2005 Fiz seis meses de curso Junto com os cosmonautas Na Rússia Então Pra aprender sobre o Soyuz Que é a espaçonave russa Aprender Aprender Nem completamente Lógico Mas aprender O básico da língua russa Em três meses Então imagina As pessoas falam Você tem que aprender russo Em três meses É uma situação Meio complexa Assim Então Os três primeiros meses Era russo E os sistemas Os outros três meses A continuação dos sistemas E as provas lá São orais Então você tem que realmente Entender o que estão falando E falar também Com eles Fiz a missão Decolamos no Cazaquistão Voltamos Eu vou mostrar aqui Que eu acho que essa é a parte Que eu queria mostrar mais pra vocês Que é a parte da missão espacial As curiosidades da missão espacial E como é estar lá Porque eu imagino que um local como esse Em pessoas que gostam de astronomia Existam pessoas que queiram ser candidatos A ser astronauta aqui Certo? Então deve ter alguém aqui Que queira ser astronauta Queira ir pro espaço Então é bom já dar uma olhadinha Lá como é que são as coisas Dentro da estação espacial E como se vive na estação espacial Retornei da missão Hoje em dia no Brasil Eu sou diretor de um instituto Diretor do Instituto Nacional De Desenvolvimento Espacial E Aeronáutico Trabalho também como Integrador Coordenador De uma rede de tecnologia De pesquisas espaciais Com a Universidade de São Paulo Na cidade de São Carlos Mais a Universidade de São Paulo E trabalho com muitos jovens Tentando justamente motivá-los Para as carreiras de ciência e tecnologia Vamos lá Para a parte da missão espacial A missão centenário Primeira coisa Por que esse nome de centenário? Centenário Cem anos Em português essa palavra Centenário Em espanhol também Significa cem anos Então A agência espacial brasileira Que no Brasil é responsável Por toda definição Orçamento Tudo que se trata Do programa espacial A agência espacial Resolveu fazer a missão Centenário E colocar esse nome De centenário Em homenagem Aos cem anos Do primeiro voo Do 14 Bis Que foi o avião Pilotado por Santos Dumont Um brasileiro Que voou no dia 23 de outubro De 1906 Na França Em Bagatelle Ele fez um voo Assistido por muitas pessoas Ele conseguiu decolar Com o 14 Bis Foi o primeiro voo Que alguém conseguiu decolar E controlar Um avião Do mundo Fez a missão Pousou Isso cem anos atrás E aí A agência espacial brasileira Para homenagear A Santos Dumont Resolveu colocar o nome Da primeira missão Espacial brasileira De missão centenário Por isso que tem aquele nome E por isso que tem o 14 Bis Ali Que é aquele aviãozinho Canard Ou seja Ele voa Parece que ele voa De ré Voa para trás É o 14 Bis O conteúdo Nessa missão Havia Oito experimentos Seis experimentos Científicos E tecnológicos Dois experimentos Educacionais Tudo isso foi escolhido Pela agência espacial brasileira E preparado pelas universidades E centros de pesquisa Lá no Brasil A tripulação Foi escalada Pela agência espacial brasileira Foi o seguinte Nós tínhamos Na missão centenário Lógico O comandante Pavel Vinagradov O primeiro oficial Que era um americano Jeff Williams E eu O segundo oficial Brasileiro E tinha tripulação E tinha tripulação No Brasil No Brasil Ou seja Quase falta de gravidade São pesquisas interessantes O que favorece Desenvolvimento de novos materiais Processos de fabricação Remédios E etc Divulgar o programa espacial brasileiro Brasil é um país muito grande E por incrível que pareça Até a missão centenária Havia muitas pessoas Que não sabiam Que o Brasil Tinha um programa espacial E na verdade O programa espacial No Brasil Existe Desde 1961 Ou seja Um programa Bastante antigo Já Realizar homenagem A Santos Dumont Como eu falei E motivar O futuro do programa Motivar jovens Como vocês Para que participem Do programa espacial Para que participem Da área de ciência e tecnologia O destino dessa missão Era a estação espacial internacional Vamos falar um pouquinho Sobre essa estação espacial Primeiro O que que é A ISS Estação espacial internacional International Space Station É um laboratório Fabricado Por 16 países Que participam Ou como sócios Ou como participantes Desse programa Fica em órbita Do planeta Em órbita da Terra Vamos imaginar o seguinte A Terra está aqui A linha do Equador Certo A órbita É 51 graus De inclinação Acho que muita gente Já deve ter acompanhado A estação Existe até um programinha Na internet Que dá para você Descobrir Quando No local Que você estiver Da Terra Quando E que posição Ela vai passar Naquele local Então dá para acompanhar A olho nu Ela passando Então ela fica Nessa órbita De 51 graus 400 quilômetros De altura Em relação A superfície Da Terra E o tempo De órbita De 1 hora e meia Ou seja 90 minutos Além disso A estação É prevista Para ter uma massa De 400 toneladas Consideravelmente É um veículo Extremamente grande Bem maior Que essa quadra Bem maior Que esse local Aqui De 88 metros De comprimento Ou seja É impressionante Quando você vê A estação espacial No espaço E mais do que isso Quando você vê A velocidade dela De 28 mil Quilômetros Por hora 28 mil Quilômetros Por hora É realmente Impressionante também Tudo quando a gente Fala em astronomia Em espaço Começa a tomar Dimensões Que fogem Da compreensão Normal da gente Por isso que é uma coisa Bacana também Expande Os limites Da imaginação Agora vamos pensar Sobre isso Essa órbita Da estação espacial Dá uma volta A cada 90 minutos Certo O que significa isso Na prática Para quem está Dentro da estação O sol está lá O planeta terra Está aqui Certo Aqui está a estação 45 minutos Aproximadamente Vai estar O sol 45 minutos Vai estar Na noite Então 45 minutos de dia 45 minutos de noite Para quem está ali Dentro da estação É uma sensação Estranha Essa De você ter Essa alternância De dia E noite A gente tem aqueles Ciclos Naturais Dentro do organismo Que trabalham De certa forma Ligados com a luz Com as variações De luz Então Isso é uma das alterações Que a gente tem No organismo Essa alteração Você precisa Se apontar Na isso Para isso O que a gente faz A gente trabalha Durante Entre aspas O dia todo A gente trabalha Num período De 18 horas Aproximadamente Depois a gente tem Seis horas Para dormir E nessas seis horas Nós fechamos Todas as janelas Da estação Apagamos todas as luzes Silêncio E todo mundo dorme Só fica o barulho Grande De dentro da estação A estação espacial Tem um barulho Muito grande Interno Por causa da ventilação Principalmente Então só fica esse barulho Mas tudo fica apagado E é horário de dormir Vamos dizer assim Isso faz com que Ajude O seu organismo Se adaptar Na situação Próximo Oi Não, próximo Então vamos continuar Falando aqui Enquanto o pessoal Conserta aqui A transmissão Aparentemente Deve ter queimado A luz do projetor Aí apagou Então Mas vamos continuar Falando aqui Depois vamos mostrar Alguns filmes Sobre isso Como é que é a vida Dentro da estação Espacial Internacional Essa vida Ela tem Trabalho Ela tem Cuidado De você E da higiene E ela tem Relações públicas Falar com a terra E etc Na parte de trabalho Nós temos Montagem E manutenção De equipamentos Da estação Espacial Nós temos A realização De experimentos Execução De experimentos Que você foi escalado Ou os outros Experimentos Que estão correndo Dentro da estação No tempo Que eu estava lá Eu fiquei Dez dias Na estação Espacial Aliás Oito dias Na estação E dois dias No Soyuz Nesse tempo Foram Tinha 82 Experimentos Rodando Ao mesmo tempo Lá na estação Então é muito trabalho Nesse sentido Significa Do dia todo Você está correndo Atrás Você está ali Atrás Do horário Você tem a minuto Sua agenda É marcada A minuto Então todo minuto Você tem Alguma coisa Para fazer Aí você tem A cuidar De você mesmo Seis horas Para dormir E os médicos Cobram Essas seis horas Para dormir Sempre fica um médico No console Ou em Moscou Ou aliás Ou não Moscou e Houston Sempre tem um médico No console No chão No centro de controle De missão Que fica cobrando De você Se você dormiu Se você comeu Se você está indo Ao banheiro Normalmente Se você Está sentindo Alguma coisa diferente Está com dor de cabeça Está com dor de barriga Alguma coisa assim Então O médico Está sempre em cima Dessa posição Além disso Você tem a parte De relações públicas Que você tem que Falar com o solo Você tem entrevistas Todo dia À noite Tem entrevistas Por exemplo E faz parte Gravações Fotografias Da Terra Porque o registro Da missão Também é muito importante Agora Vamos falar um pouco Dessa vida Normal Certo Como é que é a vida normal Como é que se dorme Por exemplo Dentro da estação espacial Internacional Essa é uma dúvida Que muita gente tem E dormir E uma das melhores coisas Que você tem No espaço Por que? Pensa bem Enquanto a gente Está aqui na Terra Gravidade A gente tem o nosso peso Não importa a maneira Como você deitar Você sempre vai ter Uma parte do seu corpo Que está pressionada Certo? Ou se você deitar Em cima do braço Você tem o seu peso Em cima do braço Se você deitar de costas As costas vão estar com peso E assim por diante No espaço Não tem isso Então no espaço Você está lá Flutuando Se você quiser Simplesmente Você solta E dorme Só que Esse é um problema Porque a corrente de ar Vai te levar Para algum lugar Você vai acordar Em outro lugar Então não é muito bom Essa parte O que você faz Então? Você entra Num saco de dormir Num saco de dormir Você amarra ele Em uma posição da estação Entra dentro Braço para fora Cabeça para fora E dorme É muito bom dormir No meu caso Eu coloquei Esse saco de dormir Do lado de uma janela No módulo de adaptação russo De forma que eu abria Aquela janela Então durante meu período Deitado Eu conseguia ver terra Dia, noite A terra E espaço Uma visão maravilhosa Ou seja Das seis horas Eu dormia Duas ou três O restante Eu ficava apreciando A paisagem Por falar em paisagem Durante o dia O que você tem? Você vê Mares Você vê Continentes passando Cruzava a América do Sul Toda Extensão bem grande Em quatro minutos Então você vê florestas Você vê rios Você vê ilhas A ilha de Madagascar Por exemplo Madagascar em si É um lugar muito interessante Por causa dos rios Cortando Vulcões Deltas de rios Cidades A pessoa pergunta Dá para ver a muralha da China? Dá Se você estiver olhando Naquela hora Para aquele lugar Lembrar que você está 28 mil km por hora E cada óbito Que você passa A Terra está girando Cada óbito Você vai passar Num lugar diferente Então se você estiver Olhando na hora certa Para o lugar certo Você vê Inclusive essas coisas Eu tenho foto aqui Que quando voltar aqui Eu vou mostrar fotos também Tiradas da estação espacial Fotos da Terra Tiradas de lá E dá para ver bem isso Durante a noite O que você vê? Você vê as luzes da cidade Dá para você ver Por exemplo Países extremamente iluminados Cidades enormes Você vê tempestades De cima Essa é uma coisa interessante A gente sempre vê Tempestade de baixo Ou quando você está voando No máximo Você consegue ver Uma tempestade mais baixa Quando você voa mais alto De lá você vê Todas as tempestades de cima Raios Parece uma teia de aranha Os raios Meteoritos Muitos meteoritos Entradas Muitos meteoritos Coisa que a gente Normalmente não vê Aqui Lá a gente vê Demais meteoritos Entrando E você vê O outro lado Você olha para as estrelas E você vê muito mais estrelas Do que a gente consegue ver Daqui Dificulta até De certa forma Você identificar Constelações E etc Porque Fica misturado Aparecem muitos Outros pontos Que a gente normalmente Não consegue enxergar Outra questão Como faz para você comer Qual o tipo de comida Que tem no espaço Pessoas perguntam Comida no espaço Comida enlatada É um dos tipos E comida desidratada Sem água Elas vão para o espaço Sem água E lá nós Reidratamos Essas comidas Com água Reutilizada Que a água É um problema Na estação espacial Água é pesada Para levar Água é levada Pelo Soioz Melhor Pelo Progress Que é um Soioz de carga E levada Pelo ônus espacial Aí você tem água Tem que economizar Muito a água E tem que reutilizar A água Por enquanto Reutiliza a água Do ambiente Do ar Então água de suor E etc É reutilizada No futuro Vai ser reutilizado Urina Também Então vai ter que Ter essa reutilização De urina Aí você Tem um saquinho Que eu vou mostrar aqui Você conecta A comida vem dentro De um saquinho Plástico Você conecta aquilo Num tubo Abre uma válvula Aquilo enche de água Você mistura Abre o outro lado Põe na boca E aperta Lembrar que lá em cima Não vai adiantar Você botar pra cima Ou pra baixo Não vai fazer diferença nenhuma Você aperta aquilo Então vai comer O conteúdo dessa forma Se você quiser cortar E comer com colher Pode Pode ser que saia Um pedaço voando Não é problema nenhum Você voa atrás dele E come Certo Ou você pega Do filtro de ar Que no final das contas Com a circulação de ar Ele vai acabar Ficando no filtro de ar Todo dia Um dos tripulantes É escalado Pra limpeza Você tem que limpar A estação espacial Então E essa limpeza Não é fácil de fazer Porque tem muito fio Muita coisa Espalhada É meio complicado Você limpar aquilo Tem que passar Pano com Desinfetante Porque um dos problemas Sérios É a propagação De bactérias Num ambiente fechado Então você tem que limpar Com um desinfetante Próprio Para isso Além disso Tem uma coisa Que acho que pouca gente Imagina Mas Já viu um aspirador De pó Certo? Um aspirador De pó O que ele faz? Ele suga o ar De um lado E solta o ar Do outro Correto? E lá ele flutua E a gente flutua Então o aspirador De pó lá Além de ser um aspirador De pó Ele serve como Meio de locomoção Porque você senta Em cima do aspirador De pó Aponta Pra onde você quer ir Ele suga o ar De lá E propulsiona você Naquela direção Então É um meio De locomoção Também E com isso Você vai limpando As entradas de ar E assim por diante Outra coisa Como é que faz Pra ir ao banheiro? Lembrar que aqui Vamos pensar assim Tem gravidade Então tudo que você faz Vai numa direção só Vai tudo pra baixo Certo? No espaço não No espaço as coisas flutuam Então como é que você faz Pra ir ao banheiro No espaço? Essa é uma dúvida Da maioria das pessoas Que a gente vai mostrar Um filminho aqui também Quando ligarem Que tem um filme Mostrando exatamente Como que faz Pra ir ao banheiro Então eu vou deixar Essa questão Aí Sem responder Pra mostrar no filme Aqui Né? Tá indo? Tá indo aqui É O que mais Sobre a vida A vida no espaço? Vamos deixar O seguinte Vamos aproveitar Que não tá Não tá passando aqui E Alguém tem alguma dúvida Ou uma questão Específica A respeito do espaço Pois não Sobre Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer Perguntar alguma coisa? Boa questão Boa Boa questão A questão dele É com relação Ao seguinte Aqui Nós temos massa E devido a gravidade A gente tem peso Também Também Certo? E pra movimentar as coisas Lógico que o peso Restringe Todo esse movimento Né? A aplicação de força Etc Como que isso funciona No espaço? Aí vem uma coisa interessante Movimentação no espaço Deixa eu aproveitar isso Pra falar sobre Movimentação no espaço Nós Nós Fomos criados Vamos ser desenvolvidos Com um G Uma vez a aceleração Da gravidade Então Sem pensar Nós usamos isso Por exemplo Eu estou parado aqui Eu quero começar A andar pra lá Instintivamente Eu fixo Uma das pernas Né? Pode ser Eu fixo uma das pernas Faço um pião Em volta dessa perna Viro Inclino o corpo Na direção E começo a andar Utilizando a gravidade Pra desequilibrar E equilibrar com as pernas No espaço Você vai ter que flutuar De um lado pra outro Certo? Você vai ter que voar De um lado pra outro Se você estiver desse lado Aqui tem uma parede E você quer ir pro outro lado Até lá A primeira dúvida Que você tem lá É quanto de força Eu tenho que aplicar Aqui Pra que eu chegue até lá Sem parar no meio do caminho Lembrar que se parar no meio do caminho Não adianta nadar Você vai ter que empurrar Alguma coisa Pra continuar a se mover Essa é a primeira questão Então Você aprende na prática No começo você empurra muito forte Você arrebenta do lado de lá Dá uma batida lá Ou Outra coisa que acontece muito É a direção Se você empurrar um pouquinho Fora do eixo Ao invés de ir pra cá Você vai pra lá Ou vai pra cá Então Esse acerto de direção É a mesma coisa Quando você está dentro da piscina E quer Empurrar a porta da piscina E nadar Você tem que empurrar Na direção correta Agora uma coisa Que pouca gente pensa É a respeito de Centro de gravidade Lembra? Centro de gravidade O nosso centro de gravidade Vamos dizer que está aqui Se eu empurrar Essa parede Eu quero ir pra lá Numa linha com o centro de gravidade Eu vou Nessa direção Eu vou manter A mesma atitude Do corpo Se eu empurrar isso Aqui em cima Fora do centro de gravidade Em relação a direção Que eu quero ir Além de ir pra cá Eu vou girando Certo? E tudo isso Você vai ter que aprender A trabalhar No espaço Com tudo isso acontecendo Lá em cima Tá indo aí? Tá Não tem problema Pode ir Vamos mostrar um pouquinho Ixi Enquanto ela acerta Está acertando ainda Esse é um problema Então quando você vai Movimentar uma massa grande No vídeo Que a gente vai mostrar Agora Sobre a Estação Espacial Internacional Por exemplo Um dos astronautas Está carregando Um hack De experimentos Na Terra Aquilo pesaria Trezentos e cinquenta quilos Aproximadamente Ou seja Uma pessoa Nunca iria fazer isso Aqui é possível Vamos olhar esse vídeo Adversaria Aproximadamente 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 ...to the International Space Station, and setting the stage for permanent human presence in space. ...to the International Space Station. ...to the International Space Station. ...to the International Space Station, and setting the stage for a long-term space, and setting the stage for a long-term space, and setting the stage for a long-term space. ...to the International Space Station, and setting the stage for a long-term space, and setting the stage for a long-term space. ...to the International Space Station consists, além das aulas das 8 da manhã até as 4 da tarde, também simuladores, treinamento físico, treinamento de sobrevivência, treinamento de experimentos, treinamento científico, e até o treinamento com a própria comida espacial. ...porque uma coisa que você não quer é ter problema de intestino no espaço. ...então você precisa acostumar com a comida espacial. ...por isso a gente passa períodos comendo comidas espaciais só, para se habituar e montar o cardápio. ...próximo. Nas sobrevivências, são feitas sobrevivências em todos os terrenos possíveis. Por quê? Lembra da órbita da estação espacial? O Soyuz, além de ser o veículo que leva e traz na estação, ele também fica conectado à estação como veículo de resgate. O que significa isso? Por isso, que se a estação perder, por exemplo, pressurização, perder o ar, ou contaminar o ar com amônia, vamos supor, ou pegar fogo, você entra no Soyuz e abandona a estação. E aí você vai cair em algum local da terra. Isso pode ser água quente, pode ser água fria, pode ser gelo, pode ser mata, né, florestas, pode ser deserto. Por isso, durante o curso, a gente tem que aprender a sobreviver em todos aqueles meios. Outra coisa, aprender a sobreviver sem gravidade, com zero G. Aprender a sobreviver com zero G, é uma coisa que, para aqui, estando na terra, é complicado. Como é que a gente faz isso? Usa um avião que faz voos parabólicos. O que é um voo parabólico? Decola, vai a 25 mil pés. Nivela, todo mundo conversa, ajusta o que vai fazer. 15 graus cabrado, nariz para cima, 15 graus. 35 mil pés. O copiloto acende uma luz verde, toca uma buzina, e você sabe que vai entrar em zero G. O que o piloto faz? Coloca o nariz para baixo e faz o topo da parábola. Nesse topo, todo mundo flutua e faz o que tem que fazer. Nesse caso ali, por exemplo, eu estava testando como colocar e tirar aquela roupa. Ou você pode testar algum equipamento, algum sistema, algum experimento e assim por diante. Então, nisso, você tem 20 a 30 segundos de topo, aí o nariz fica para baixo, 15 graus cabrado. O copiloto acende uma luz vermelha e toca uma buzina. Você sabe que tudo vai cair e o piloto recupera. 1 G, tudo cai ali dentro. 25 mil pés, o piloto recupera. 2 Gs, você pesa o dobro. Com duas vezes a seleção da gravidade. 1 G, 0 G. 1 G, 2 Gs. Faz isso em torno de 40 vezes. Dá para ter uma ideia? 40 vezes fazendo isso, o que acontece? Uma das coisas que acontece é que você tem tendência de passar mal. Por quê? Todo mundo fica branco. Por quê? No espaço, vocês vão ver também no outro filme, como que a água se comporta. Líquido. Ele se comporta de uma tensão superficial, ela fica muito forte. Não fica muito forte, não fica prioritário, vamos dizer assim. E ela fica uma esfera perfeita, assim, flutua. É bonito. Só que o nosso sistema de equilíbrio, o sistema vestibular que fica dentro do ouvido, também funciona nos canais semicirculares, funciona com líquido dentro. E esse líquido se comporta de uma maneira estranha quando fica com variações de G, principalmente 0 G. E dá informações erradas para o cérebro. Por exemplo, eu estou aqui agora, eu não tenho labirintite, não tenho qualquer problema com isso. Eu fecho os olhos, inclino, esse sistema deu informação para o meu cérebro e diz, está inclinado. E assim por diante. Aqui funciona bem, lá funciona mal. Essa informação errada, comparada com a informação certa da visão, eu sei como é que eu estou por causa da visão, faz com que o cérebro fique confuso. E o cérebro, ficando confuso, pergunta para quem? Pergunta para o estômago. E o estômago, algumas vezes, responde. Que é um monte de coisa, certo? Por isso que a gente passa mal, algumas vezes, nesses aviões. Eu vou dar algumas dicas, se alguém for fazer um voo parabólico, do que fazer ou não fazer. A primeira coisa, esse aqui é um avião russo, esse aqui é um avião americano. A primeira coisa a fazer é o seguinte, não mexa muito a cabeça durante oscilações ou variações de G. Fica a cabeça o mais parado possível. Não mexa muito a cabeça para não dar desorientação. Segundo, se você fica paradão assim no meio, fica parado ali, sem encostar em nada, não adianta nadar, que não vai para lugar nenhum. Você vai ter que esperar descer, ou que a corrente de ar te tire para algum lugar, ou que alguma coisa encoste em você, ou você encoste em alguma coisa para se movimentar. Outra coisa, não fique em cima de alguém quando tocar a buzina a segunda vez, para não cair em cima de alguém. Não fique embaixo de alguém para alguém não cair em cima de você também. A água, ali está um exemplo de água, eu tirei aquela foto na Estação Espacial Internacional, tem mais ou menos 2 centímetros de diâmetro isso, quando ela sai daqui fica aquela bolha perfeita assim. Então, procure, vamos fazer um exemplo aqui. Você está lá dentro do avião, certo? Está lá flutuando e ficou parado ali, por acaso. Aí, de repente, vem uma bolha de água. Você olha para aquela bolha de água chegando perto de você, e você nota que aquilo não é só água, tem coisas dentro da bolha. Como você tomou café com o pessoal de manhã, você teve um breakfast junto, você até reconhece algumas coisas que tem ali dentro. Desvia daquilo, e aí você vai procurar de onde está vindo aquela bolha. Você vai ver uma pessoa passando mal, aquelas coisas voando, e essa pessoa voando para o fundo do avião para pegar um saquinho. E por isso que esse avião aqui tem o apelido, tem o nome de cometa. Parece um cometa ficando naquela cauda atrás. Vômito. Não é bom falar isso não. Próximo. Simuladores. Isso aqui dá para ver a sala de simuladores lá de Star City, como é que é, lá em Zios e Garadoc. Como que é o interior do Soyuz, da cápsula do Soyuz, é bem apertado realmente. Aqui a gente estava treinando com máscaras de oxigênio, como parte do treinamento desse dia. Isso aqui é cadeira de Barani. Ela, todo dia, nos últimos 30 dias, depois do jantar, o médico vai lá, busca a gente, nos últimos 30 dias antes do voo, no quarto, senta nessa cadeira, essa cadeira gira, e você tem que aguentar aí 15 minutos girando na cadeira com os olhos fechados, justamente para treinar como esquecer esse sistema vestibular. E essa aqui é a centrífuga. Dentro da, na decolagem, durante o processo de subida, a gente chega a 5 Gs, 5 vezes a aceleração da gravidade, na cápsula. Durante a descida, pode chegar até 11 Gs. Para isso, a gente treina com a centrífuga. Isso aqui é a cadeira da centrífuga. Eles amarram a gente aqui com todos os sensores. Essa cadeira é colocada dentro de uma cápsula, que é colocada na ponta de um braço de um prédio cilíndrico enorme. E esse braço gira. Então, a gente tem 8 Gs. A gente treina com 8 Gs durante até 80 segundos nessa situação. Então, é bem drástico esse treinamento. Próximo. Aí a equipe, antes da decolagem. Aqui, o Pável Vinagrado, o comandante da missão. o Jeff Williams, o primeiro oficial, e eu, o segundo oficial. E aqui está a equipe backup, as reservas. Esse aqui era o meu reserva, o Sergei Volkov. Antes da decolagem. Próximo. Na saída do hospital, ida de ônibus, teste da roupa. Valentina Tereskova, primeira mulher a ir ao espaço do planeta Terra. Ela estava lá durante a decolagem, acompanhando também. já momentos antes, na subida da escada já para o elevador, para depois entrar na cápsula. Aqui está o Soyuz, pronto para decolagem. Um foguete de 49 metros de comprimento. A espaçonave fica aqui em cima, basicamente, e daqui para baixo são 200 toneladas de combustível líquido. Então, uma bomba pronta para decolar. Próximo. quando se chega no espaço, essa é a visão da espaçonave, e essa é a visão que você tem. Às vezes, as pessoas perguntam para mim, o que você sente quando vê o planeta Terra? Qual a sensação de se ver o planeta Terra? Eu vou tentar resumir isso aqui, mais ou menos, no seguinte, que é difícil você falar de emoção. Descrever uma emoção é coisa complicada. Mas a primeira coisa que eu lembrei, você lembra que eu falei da minha mãe, que ficava falando para mim, se você estudar, você vai conseguir, se você trabalhar, você vai conseguir chegar. Minha mãe era italiana, e ela tinha olhos azuis bem marcantes, e o planeta Terra, ele é, de certa forma, azul também. Ela faleceu em 2002, a minha mãe, ela não pôde assistir a isso, pelo menos fisicamente, talvez, em algum lugar, ela assistiu. Mas a primeira coisa que eu lembrei foi ela falando essas coisas, falando, olha, se você estudar, se você trabalhar, você vai conseguir chegar onde você quiser. Então, a primeira lembrança foi da minha mãe, quando eu vi a Terra a primeira vez. Logo depois, você tem uma sensação estranha, a sensação é o seguinte, tudo que a gente conhece, todas as pessoas que a gente conhece, tudo que a gente fez, nossa história toda, está ali, naquele planeta. E você está aqui, fora dele. É a sensação de cordão umbilical cortado. É uma sensação estranhíssima isso. e logo depois, você começa a ver o seu tamanho físico com relação ao planeta, com relação ao que tem além do seu planeta. E você nota que você é muito, mas muito, mas muito mesmo pequeno. A gente é nada, praticamente, praticamente nada. E essa sensação é ruim. Você começa a ficar deprimido, falar, mas eu sou só isso, eu vivo tão pouco, eu não sou nada. aí você começa a pegar a sua vida, começa a analisar as coisas que você fez e as coisas que você quer fazer ou sonhável fazer e começa a colocar aquilo como se fossem cartas em cima de uma mesa e você começa a ver o que presta e o que não presta. E você vai ver que grande parte das nossas preocupações na vida são irrelevantes nesse ponto de vista. Aquelas pessoas que são arrogantes, sabe? Pessoa que se prende muito a material, a roupa que você veste, o carro que você tem, a posição que você ocupa, se uma pessoa se prender a essas coisas só, vai notar que vai chegar a um certo ponto da vida em que essas coisas vão embora e se ela não tiver uma parte de dentro muito boa para apoiar, tudo isso vai embora e ela se torna nada. Isso não é bom. E o que o espaço faz é te dar uma chacoalhada e para notar, olha, presta atenção, você não é tão pequenininho, você não é nada disso, você é alguma coisa muito maior ligada a esse universo todo aqui, você é parte desse universo todo e quando você começa a se sentir parte desse universo todo, você se sente muito melhor, você se sente realmente você. Então, é essa sensação que eu tive quando eu cheguei lá no espaço. Próximo. Aqui está a tripulação que a gente encontrou da estação, então, Pavel, eu, Jeff, lá nós encontramos o Bill MacArthur e o Valery Tokarev. Próximo. Trabalhos, tanto do laboratório americano quanto do laboratório russo. E vamos mostrar, lembra que eu falei de alguma coisa, você roda o filme, né? Lembra que eu falei de alguma coisa de como viver no espaço, como escovar os dentes? Eu não falei como escovar os dentes, como fazer barba, por exemplo. Vamos olhar nesse filminho e presta atenção na água, no comportamento da água, por exemplo, lá no espaço. Vamos ver. Tem som. É, pode tirar que eu vou falando. Esse é o som da ruim. Isso aqui, dá para ver algumas cenas lá no interior da estação, no laboratório americano. Uma das coisas boas de se fazer lá, quando você tem um tempinho, é falar no rádio, rádio amador, que existe lá. Então, é uma coisa muito gostosa de fazer. Olha como é apertado esse módulo, módulo Eusária, que hoje em dia ele é usado mais para armazém, vamos dizer, de coisas. Esse foi o primeiro selo, selo de correio, que foi iniciado, né, no espaço, foi lançado no espaço. Escovar os dentes. Então, dá para ver aqui que uma das coisas que você acostuma fazer lá é usar 3D, né, então deixa as coisas soltas e vai usando, isso aqui é normal. Olha o comportamento da água aqui, ó, a bolinha aqui, ó. Então, é bem característico o comportamento de água no espaço. Você não tem água, então o que você faz? Não tem água pia, né, água corrente, então você escova os dentes, aí você escolhe, ou você engole, ou você põe numa toalhinha e joga fora aquela toalhinha. Tomar banho, aliás, fazer a barba. Aqui a gente vê como é que a água gruda também na pele, ó, para fazer a barba. A barba se faz de uma maneira normal, você também limpa com uma toalhinha e joga fora a toalha. É, aquela questão de movimentação, você vê como é difícil você se equilibrar ali no começo, depois você vai pegando prática e se movimenta bem no espaço. Esse aqui é o laboratório americano, que é o centro nervoso da estação, controlada sempre por computadores IBM, né, laptops IBM, acho que deve ter alguém aí com alguns laptops desses. A comida, aqui ó, comida desidratada, é, aqui só para, mostrando aqui algumas, algumas cenas, né, da vida normal lá. E uma das diversões boas que a gente tem lá é olhar para o chão, né, e para olhar para o chão, você tem janelas como aquela ali, que essa janela, por exemplo, ela não tem proteção de ultravioleta, então você só pode abrir por pouco tempo e não pode ficar ali olhando por mais de 5 minutos, mas é gostoso o seguinte, você vai nessa janela, concentra no chão passando a 28 mil quilômetros por hora lá, solta as mãos, concentra lá, a impressão que dá é que você está voando sem equipamento, sem roupa, sem nada, a 28 mil quilômetros por hora, então é uma sensação muito gostosa. Próximo. agora, a gente vai mostrar outras curiosidades lá da estação espacial, né, vamos, já mostra o filminho, lembra que eu falei sobre ir ao banheiro, como é que faz para ir ao banheiro no espaço? Esse aí tem som também, vamos dar uma olhada como é que é o banheiro da estação espacial. semelhante a esse naquilo. Ok, can you just show me how this works and then whenever it's gone, sure, just climb up. I'll use it, well this is kind of fun, huh? Nota o seguinte, a primeira coisa que tem é que você flutua, né, então você tem que dar um jeito de não flutuar, ou seja, você tem que se amarrar na cadeira, se amarra no... no vaso. E para não ficar fazendo força nos pés só, você prende também as coxas. Bonito. Isso te fixa na cadeira, lembrar que você não vai estar de calça, né, atenção. E assim que você se prende ali, o que que acontece? O vaso nota que você sentou e ele começa a sugar, sugar. Não é vácuo, não chega a ser vácuo, mas ele suga. então a sensação estranha é ser sugar. Segunda coisa, ele está sentindo ali a vibração do sugar. outra coisa, como é que faz o líquido? Você tem que conectar tudo ao mesmo tempo, para o líquido, para a urina, tem uma mangueira que fica na frente ali, está ali a mangueira, cada um de nós tem um adaptador que você coloca na ponta da mangueira, é individual, igual a escova de dente, ninguém empresta para ninguém você tem o seu e se encaixa na mangueira e é sugado também, tudo sugado. Para limpar, assim, o equipamento todo é automático, mas caso dê pane no automático, você pode usar manual, pode o manual também fazer as suas faces. e eu não sei o que, olha isso, temos um auto e temos um manual manual, eu não sei o que isso faz, Charlie, vamos só passar por isso, porque esse botão me afirma. É papel higiênico, não tem, a gente usa lenço humedecido, igual de criança, igual de bebê, e coloca aqui nessa cestinha e ele é sugado também, nada disso volta para a terra, nada é jogado no espaço, queima na reentrada do cargueiro, o cargueiro quando entra, reentra com todo esse lixo e tudo queimado. se esquecer alguma coisa, ou se faltar inspiração, tem uns procedimentos escritos ali do lado. Agora a parte mais interessante é a seguinte, aqui no vaso você tem água e vamos dizer assim, você não erra o alvo, você senta ali e acerta lá, lá não tem água e o buraco do vaso é pequeno e você tem que acertar o buraco, se cair fora você tem que limpar, então para evitar isso aí eles colocaram no vaso para você apontar uma câmera, então se você nunca se viu em certos ângulos, essa é uma boa oportunidade porque tem uma câmera ali, você tem um monitor na frente, você senta e vai apontando ali, e é assim que é feio, e é assim que é feio. feito muito lentamente, então essa é a imagem dos sóios dentro, durante esse período, dá para ver que se usa essa varetinha aqui para auxiliar o braço, não alcança, não fica muito longe, essa é a visão da terra de dentro dos sóios, nota que ele está girando, ele faz esses dois dias girando no espaço, para que ele gira? para auxiliar, apontar os painéis solares, que ele não é como a estação que vai girando para apontar o braço, o painel, ele é fixo, então consegue-se uma precessão com ele girando, e aqui já é o BO, o módulo de habitação dos sóios, dá para ver que é apertadinho, todo equipamento ali pronto para, todo equipamento ali fica embalado, pronto para ir para a estação, certo? Outro filminho? Qual que é? Ali, aqui algumas curiosidades na subida, algumas cenas que ficaram gravadas na televisão brasileira, eu não sabia se estava passando na TV ou não, mas, às vezes as pessoas me perguntam, por que eu apontei para a bandeira do Brasil e apontei para cima? Era porque eu queria falar que estávamos a bandeira de qualquer um dos nossos países, a bandeira representa tudo o que nós somos, representa a nossa tradição, representa a nossa história, representa a história dos nossos países, e a gente tem que ter muito orgulho das respectivas bandeiras, tem que ter muito orgulho da nossa tradição, da nossa história, da nossa cultura, e tudo, então, para mim, a bandeira representa todos nós, por isso que eu apontei para a bandeira, todos nós estamos indo juntos para cima, essa que foi aquele sinal que eu fiz lá, e que no filminho que passa depois dá para ver. Outra coisa, quando eu cheguei na estação espacial, eu fui o que entrou primeiro na estação, quando nós chegamos, conectamos, abro os hatches, eu fui o que chegou primeiro na estação, por que? E o Bill MacArthur que estava na estação, ele fica chamando e a gente demora para subir, o que estava acontecendo lá embaixo? Aconteceu o seguinte, o Pavel Vinagrado, o comandante, olhou para mim, eu estava com a bandeira do Brasil, pronto para entrar, pelo procedimento, eu deveria ser o terceiro a entrar, entraria primeiro o Pavel, depois o Jeff, depois eu, mas o Pavel me viu com a bandeira e falou assim, olha para ver a qualidade cultural das pessoas que participam de um programa internacional como esse, isso é uma coisa muito importante, o Pavel olhou para mim, o comandante, falou assim, vai você primeiro, respondi para ele, mas se eu entrar primeiro, o pessoal vai ficar bravo contigo, porque está todo mundo vendo, e você é o comandante, você deveria entrar primeiro, não, não se preocupe com isso, porque na verdade não é você, Marcos, que está indo primeiro, é uma bandeira, é uma nação, é um país, e nem eu, Pavel, nem o Jeff, temos o direito de entrar na frente de uma nação, negócio bacana de se pensar internacionalmente isso, algumas cenas do espaço, visões, fotos que eu tirei lá no espaço, algumas delas, essa aqui é uma cidade natal, lá no Rio Grande do Norte, no Brasil, às vezes as pessoas perguntam, dá para ver muita coisa? Essa câmera aqui é uma câmera Nikon D1X com a lente de 400, então, dá para ter uma noção do que que a gente consegue ver com uma câmera relativamente simples, normal. Experimentos brasileiros, eu levei os oito experimentos brasileiros, aqui está a relação desses experimentos, experimentos tecnológicos, científicos e educativos, eu tive o grande prazer de trabalhar com esses cientistas, eu tenho muito orgulho deles, eu também levei, esse aqui é o Santos Dumont, lembra que a missão centenário tem esse nome, centenário, por causa dos 100 anos do voo do 14 bis, do Santos Dumont, que foi, na verdade, o primeiro voo documentado completamente por uma população grande, e o primeiro voo que decolou realmente no mundo, em 1906, aquele é o 14, volta, aquele é o 14 bis, ele voa para cá, isso é uma coisa interessante, que naquela época, em 1906, o Santos Dumont pensou o primeiro avião dele em Canard, que é esse sistema que você tem o controle na frente, e não o que é usualmente, que é atrás, o profundo oorno, então, ele voou esse avião, eu levei um chapéu, que era uma réplica do chapéu que ele usava, por que que eu levei isso, esse chapéu réplica? pelo seguinte, e isso vale para todos nós, todos os nossos países, a gente tem que falar muito bem das nossas coisas, das coisas dos nossos países, e não das coisas dos outros países, a gente tem que falar bem das nossas coisas, das pessoas dos nossos países, e o Santos Dumont, ele é um grande ídolo no Brasil, e eu queria falar isso com a imprensa internacional, então, eu colocava aquele chapéu, a imprensa perguntava para mim o que que era isso, e eu tinha a chance de falar da vida de Santos Dumont, e etc, como eu estou falando aqui, também eu levei um chapéu, um lenço, original, esse lenço tem mais de 100 anos, ele poderia estar no bolso do Santos Dumont aqui, poderia estar no bolso lá, e estava comigo no espaço também, hoje, obviamente, vai estar com a família dele, novamente, algumas, aqui já a despedida da estação espacial, e a reentrada, como é que é feita a reentrada de uma cápsula, bom, desconexão da estação espacial, duas órbitas, ou seja, três horas de órbita, você vê a Terra pela última vez, é uma sensação, uma mistura de sensação, você fica triste porque está indo embora, feliz porque está voltando para encontrar os seus amigos de novo, sua família, com medo, dá medo, lógico que dá medo, porque você vai entrar com dois mil graus de temperatura ali, ou seja, se falhar alguma coisa, você sumiu, rapidamente, então, é uma mistura muito grande, e esses últimos 28 minutos dessas três horas, que são interessantes, que começam no sul da América do Sul, 28 minutos, ou seja, menos de meia hora, a gente sai daqui, cruza a América do Sul, cruza o Oceano Atlântico, cruza o norte da África, e pousa no deserto do Cazaquistão, 28 minutos, começa com uma queima retrógrada, de 4 minutos e 20 aproximadamente, aqui perde-se velocidade, começa a reentrada, depois, é feita a separação da espaçonave, essas duas partes vão queimar durante a reentrada, e vão ser perdidas, a cápsula, a gente está aqui dentro, para ter uma noção de tamanho, aquela cápsula aqui, o diâmetro dela, é como, do canto dessa mesa, até aqui, mais ou menos dessa altura, isso é aquela cápsula, ou seja, é uma coisa pequena, são os três aqui, indo de costas, entrando em uma velocidade enorme, na atmosfera, a temperatura aqui, chega a 2.200 graus centígrados, ou seja, esses painéis de proteção térmica, tem que funcionar, para não acontecer como aconteceu com o Colúmbia, o ônibus espacial, Colúmbia, nessa janelinha, ela estava aqui assim, você consegue ver pedaços derretidos, da sua espaçonave passando, o que não é agradável, vibração, G, carga G aumenta, no nosso caso, foi até 5 G's, logo depois, muita alteração, muita vibração, quando abre o paraquedas, para então pousar, no deserto do Cazaquistão, depois do pouso, próximo, depois do pouso, 17 helicópteros, esperavam pela gente, está aqui, o pessoal do resgate, próximo, 10 dias de recuperação, no hospital, lá em, em Star City, e depois da recuperação, eu fui ao Brasil, então, tenho aqui algumas fotos, lá do Brasil, aqui com a esquadrilha da fumaça, da força aérea, eu estava pilotando esse avião aqui, indo para o encontro dos pilotos, de combate da força aérea, contra o anual, esses pilotos aqui voaram na segunda guerra, lá nos céus da Itália, e é isso aí, a missão centenário, ela cumpriu todos os objetivos colocados pela agência espacial, mas eu acho que o principal, foi levantar, o moral, levantar a motivação, em torno dos temas, de educação, ciência, e tecnologia, exatamente isso que vocês estão fazendo aqui, e por isso que eu tenho um orgulho muito grande, estou muito feliz, em poder ter vindo aqui, participado com isso, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma, para o conhecimento em torno, do tema da estação espacial, e de quanto nós precisamos, de gente nova, de gente motivada, de jovens com espírito empreendedor, com espírito de superar os limites, dentro desses programas, seja no Brasil, seja em todos os países participantes, e contem comigo, quando você está fora do planeta, não existem países, existe um planeta, e existe uma raça, um ser humano, em cima desse planeta, é um planeta que a gente tem que proteger, é um planeta que precisa, é um planeta frágil, que precisa do nosso trabalho, para que ele fique preservado, para os nossos bisnetos, os filhos dos bisnetos, lá na frente, e contem comigo, de qualquer forma, para a educação, para a ciência e tecnologia, em todos os seus países, no espaço não há fronteiras, e eu estou aqui, realmente representando, sem fronteiras, essa ideia, do espaço, certo? Então, obrigado a todos, antes de terminar, porém, eu vou mostrar, mostrar um filminho só, que eu acho que resume tudo isso, essa história, deixa ela preparar ali, que, eu acho que ele dá um resumo geral, foi feito lá no Brasil, eu gostei, desse filminho, então eu gosto de passar ele no final, obrigado a todos, tem uma, uma frase que fica no final, que eu acho que representa bem, o que a gente faz aqui, o que a gente faz aqui, Nossas águas, Nossas mapas, Todo o céu do Brasil, Toda a glória, Nesse filho, Do gigante Brasil, Toda a gente, Todo o povo, No planeta Brasil, Quero amor de uma criança, Quero um mundo de esperança, Quero a glória da chegada, A vitória do meu povo, Dessa gente que trabalha, E acredita neste meu país, Abra os braços, Siga em frente, Cante um hino de esperança, Tenha sempre na memória, Que a glória é seu destino, Não se confia ante o medo, Que sua hora sempre vai chegar, Acredite no seu sonho, Que sua força haverá, Nunca verá o seu rumo, Que o céu se abrirá, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Sac шio, Leitalko, Leitalko 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 ir Obrigado, gente. Obrigado, obrigado. Parabéns a todos vocês. Obrigado.